Olá gente, boa tarde! Estamos aqui em Domingão gravando mais um videozinho pra vocês Estamos hoje com uma visita aqui com o Carla Hoje eu fiz uma torta salgada de carne moída Também fiz um bolo um bolo, né? Chocolate O Rafael e o Carla fizeram o brigadeiro O brigadeiro é uma delícia E o suco super calmante de acerola com maracujá Minha especialidade é fazer suco Trabalho com isso Agora usaremos comer Estão servidos Ah, Manoel, gente Comendo Bananas Manda beijo, Manoel Tá vendo, Manoel Comendo banana Banana, fala Banana 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 Gostoso Então tá, é isso aí, gente Ó Quem não é inscrito no canal Se inscreva Não vou lutar vermelho Que o cabelo tá uma boa Então tá, tchau, tchau Beijão